O Brasil está concorrendo à vaga da Direção-Geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. O embaixador brasileiro Roberto Azevedo foi um dos cinco escolhidos para a segunda etapa da seleção. O vencedor será anunciado em maio, assumindo a direção em setembro. Azevedo é representante do Brasil na OMC desde 2008 e tem mais de 20 anos de experiência com temas econômicos e comerciais.